Diretamente da Easy Trader pra falar com o Josué, que é um técnico, vendedor e sabe tudo de trailer e eu já vou dar de bate e pronto. Pra que que eu preciso de um trailer? Então, meu amigo Sente, um trailer hoje, no meu ponto de vista, é pra quem busca hoje qualidade de vida. Quem quer sair da correria do dia a dia, quer pegar a família e viver um momento diferente, é pra esse cara aí ir pra família com equipamento. Ah, maravilha, é isso mesmo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta aí, quero saber, qualquer um pode levar? Eu tenho um reboque no meu carro ali, dá pra fazer? Com certeza. Muita gente bota um medo sobre rebocar um equipamento, né, mas eu digo até pros meus clientes que é igual andar de bicicleta. Começa andando, vai pegando experiência na manobra, primeira vez, faz um pouquinho de trabalho, a gente ajuda, auxilia e vai pegando jeito, é bem prático. Certo, agora é o seguinte, larga de quanto? Quanto a gente tá falando? A partir de quanto tem a Easy trailer, já tem uma opção pra mim? Na Easy a gente tem equipamentos a partir de 140 mil reais, com capacidade de pra três até quatro pessoas já nesse valor. Ah, então é bem possível ter um trailer. É muito possível. E aí se engatou, claro, tem aquela história, vai engatar, vocês ensinam como engata, coloca o engate ali conforme o meu carro, tá tudo certo pra sair rodando direitinho. Quando o cliente vem na fábrica ou até mesmo por telefone e surgem essas dúvidas do veículo rebocador, do peso do trailer, a gente já auxiliou o cliente a qual carro tá pra puxar. Às vezes fica aquela do, é só caminhonete, é só um carro grande e na verdade não é bem assim. A gente consegue identificar junto com o cliente se o carro dele tá pra tá rebocando. Inclusive a gente já faz toda a parte de auxílio de engate, elétrica, faz toda essa parte aí mais técnica, digamos assim. Então chegou aqui, sai pronto pra ir acampar, não tem problema nenhum. Não, a gente até procura hoje, a prioridade máxima é a segurança do nosso cliente. Então ele chegando aqui a gente vai se certificar que o carro dele tá pronto pra puxar o equipamento. Certo, falando de puxar, falando de família, até quantas pessoas tem produto aqui na Easy trailer? A Easy tem uma gama grande de equipamentos, são mais de 10 plataformas, 10 tamanhos de chassi, né? Com uma variação de quase mais de 20 plantas, acomodando dentro de 2 até 6 lugares, né? E tem trailers maiores também que você pode fazer uma planta até personalizada, até 7, 8 lugares. Então vai depender da cabeça do cliente, do desenho junto com o engenheiro pra ver se tá tudo certo. Exatamente. A gente busca pegar o conceito que o cliente pensa, né? E usa a capacidade técnica do nosso engenheiro de juntar todas as ideias e chegar num produto legal no final. Mas partindo sempre de uma planta já existente na nossa modelagem ali também. Isso, a gente trabalha por módulos, né? Então, digamos, ó, a gente tá sentado numa DINET aqui de 1,80. Então, geralmente, a gente tem dois, três tipos de módulos de DINET. Então a gente tenta adequar isso dentro da ideia que o cliente precisa. Ah, outra dúvida que acontece muito. Eu cheguei no local, faço o quê? Puxo o freio de mão do meu carro e largo assim? Acabou? Então, a gente tem um passo a passo, né? Mas, basicamente, a gente, primeiramente, vamos começar pelo esse ponto. Firmar o equipamento, a gente puxa realmente o freio de mão do trailer pra ele não sair andando. A gente tem na lança do trailer uma rodinha que a gente baixa e ele vai desatrelar o conjunto, né? E aí solta a parte de cabo de segurança, a conexão de energia da iluminação. E depois a gente vai pro uso da casa, onde a gente vai conectar a mangueira de água pra encher a caixa do trailer, a conexão de energia, né? Então, pra funcionar toda a casa, parando isso num camping, né? Certo. E as sapatas que a gente sempre fala, que às vezes eu falo no vídeo? Que a sapata automatizada e a sapata com roldaninha, assim, pra prender? Bem lembrado. Antes de a gente baixar as sapatas, primeiramente, a gente vai achar o nível do trailer. Então, longitudinal e lateral, né? Então, a gente achou ali, às vezes, dependendo do camping, o lugar que você parar, às vezes você tem que colocar um calcinho embaixo da roda, subir com o trailer em cima, né? E achar um nível próximo e satisfatório. Feito isso, baixa as quatro sapatas. Aí, se todos os nossos equipamentos de série já tem a sapata manual, né? Então, e tem outras derivações. Tem a manual mais forte, tem também a da Alco, a sapata elétrica e controle remoto ali, você tem uma facilidade muito interessante, né? A gente fez um vídeo, a Up Fork apertou o botão, ela vai lá, baixou e vai deixar bem estável o trailer. É muito legal a sapata elétrica, tipo assim, enquanto está baixando a sapata, já vai ali, abre o todo, abre a escadinha, já vai desenrolando a mangueira. Então, tem essa facilidade, essa questão da sapata elétrica, né? Show de bola. Certo, passei com a família, estou aí, manutenção básica. Tem meses, quilometragem, como é que é essa primeira manutenção e vocês fazem aqui? Isso a gente faz toda a manutenção aqui na fábrica, a gente tem, hoje a gente vende para o Brasil inteiro, né? Então, tem cliente em Brasília, a gente tem cliente até em Belém do Pará e a gente tem pontos de apoio também. Não necessariamente precisa fazer todas as revisões aqui na fábrica. Mas uma revisão, ela mede de seis em seis meses, tem toda uma conferência de chassi, freios, parte de vedação também do equipamento, né? E isso a gente vai trocando informações com o cliente durante os primeiros usos também do equipamento. Esse pós-venda é muito importante até para alinhar o uso que o cliente está dando para aquele carro, né? Porque na realidade depende, né? Depende da família, tem família que viaja todo final de semana, tem família que viaja uma vez a cada mês. Então, para cada caso, o vendedor vai lá, o consultor vai lá e vai resolver a dúvida do cliente. E a gente preza muito isso pelo pós-venda muito eficiente. Então, às vezes, até mesmo final de semana, domingo, o cliente liga. José, estou com uma dúvida, estou com um probleminha aqui, como é que a gente resolve? Prontamente, a gente sempre está ali ligadinho e atento para, de uma forma o mais rápido possível, atender o cliente. Que, na maioria das vezes, ou está num feriado, ou está curtindo com a família no final de semana, então não pode ficar na mão, né? Tá, e esse semi-novo aqui, Travel 1.0, belíssimo carro, gostou. É só chamar o José? Com certeza, esse carro aqui está pronta entrega, né? O equipamento 2021, está com, digamos, um setup aí muito recheado para quem busca autonomia, conforto. É um trailer que a gente fala que a planta do Travel é uma planta muito acertada. Mais de cinco anos já esse carro tem no mercado, então, para o casal, até três pessoas, acomoda com muito conforto. Ah, e ainda tem algumas diferenças, porque o dono fez algumas mudanças do que era o original. Exatamente, o primeiro dono, ele é um cliente muito criterioso, buscando o máximo de qualidade, ele colocou equipamentos de primeira linha. Um detalhe, digamos, geladeira, fogão, é tudo Dometic, né? É um equipamento feito para trailer, né? Não é nada adaptado ou algo assim. Ar-condicionado de teto também, específico para esse uso. Então, e placa solar, bateria, e por aí vai muitos outros equipamentos colocados nesse trailer. Gostou, chamamos o Josué e toca a ficha, né? Vai lá, vai desbravar aí o mundo. Easy trailer, seu lugar no mundo. Tá, Josué, então, mas por que um trailer e não um motorhome? Não, mas isso é conteúdo para outro ritmo. Seiitarra,ytyou. Que. 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 Obrigado.